O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Antunes. O curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Leandro Antunes. Estaremos aqui trabalhando o tema Direito do Trabalho, mais precisamente com o tópico Remuneração e Salário ao longo dessas aulas. Sou advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho e espero que aqui tenhamos excelentes dicas, excelentes considerações a respeito do tema e que as aulas possam ser bem proveitosas. Espero vocês, obviamente, nas nossas cinco aulas. Bom, nessa primeira aula faremos um apanhado acerca da introdução do próprio conceito acerca de salário e remuneração e tentaremos explorar o artigo 457 da CLT. Não só o seu caput, mas também os seus parágrafos. Essa é a nossa intenção na primeira aula, porque às vezes passamos despercebidos por algumas situações que estão ali presentes. Por exemplo, não acompanhamos o conceito de diárias para viagens, de ajudas de custo, de comissões, percentagens. Então, justamente isso tentaremos fazer nessa nossa primeira aula. Bom, como dito, hoje, nessa aula, tentaremos justamente trabalhar a parte introdutória, o conceito. E aí devemos lembrar que remuneração, salário, acabam sendo o combustível que movimenta o contrato de trabalho. Quando você trabalha ou quando você pensa em contrato de trabalho, quando você pensa em relação de emprego, você pensa em alguns requisitos que devem ser preenchidos, que devem ser cumpridos, e dentro desses requisitos, eu tenho a onerosidade. O que seria essa onerosidade? A onerosidade nada mais é do que a retribuição pela prestação dos serviços. O empregado presta serviços justamente para ter essa contraprestação da prestação, para ter essa retribuição da prestação de serviços. E aí é que entra justamente o salário e a remuneração. Lembro a você também que o salário, o conceito de salário, ele deriva do latim, né? Nós tínhamos o salarium argendman, que no final das contas era o pagamento em sal, né? Realizado aos soldados no Império Romano. Como o sal era uma moeda muito forte, uma especiaria muito responsável por movimentação e trocas e tudo mais, os soldados, à época, assim recebiam. Só que o tempo foi passando, as coisas foram, obviamente, mudando, e nós chegamos ao pagamento em salário, em espécie, ao pagamento em dinheiro, que é o que você hoje, geralmente, está um pouco mais acostumado, tá? É interessante também, já nessa parte introdutória, sabermos que o salário, ele deve respeitar um mínimo, né? Nós temos um salário mínimo, que é previsto, inclusive, na própria Constituição, o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, trata do salário mínimo e diz que ele deve ser capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como saúde, educação, moradia, lazer e por aí vai. E que esse salário mínimo, obviamente, deveria levar em consideração a própria dignidade da pessoa humana, né? Quando eu penso em salário mínimo, eu penso em um valor razoável para que eu possa me manter, né? Por isso, que em determinadas categorias, nós temos aquele salário que geralmente é visto ou é fixado em acordo coletivo, convenção coletiva, por lei ou por regulamento. E, obviamente, o empregador deve respeitá-lo. Posso chamar aqui a atenção, ou posso dar um exemplo a você, do próprio advogado. O advogado, logicamente, ele tem o valor de salário mínimo, né? Você tem o salário mínimo, o real, aquele que deve ser respeitado em todo o país e você tem aquele piso que deve ser pago, no mínimo, ao advogado, tá? Bom, mas entrando no conceito, nós chegamos à seguinte conclusão. O artigo 457, caput, e o parágrafo primeiro, talvez sejam aqui os pontos mais importantes a serem analisados. E por que isso, gente? Temos que fazer uma diferença entre salário e remuneração. E como ficaria essa diferença de salário e remuneração? Ao contrário do que muita gente pensa, o salário não é só a importância fixa e estipulada, aquele valor fixo pago pelo empregador. O salário é muito maior do que esse valor pago pelo empregador. E a remuneração? A remuneração, nós vamos ver, ela, na verdade, representa um gênero em que a espécie salário está dentro. Então, já que a remuneração é o gênero e o salário é a espécie, vamos trabalhar primeiro uma espécie para depois chegarmos ao gênero. Vamos fazer dessa forma, tá? E o artigo 457, no parágrafo primeiro da CLT, nos diz o seguinte, compreendem o salário não só a importância fixa e estipulada, como também o pagamento de comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e a bônus pagos pelo empregador. Veja, você que até então achava que o salário era só aquele valor fixo, que o empregador fixava com você, acaba de ver nesse momento que nós temos outros componentes do salário. Eu costumo dizer que o salário, no final das contas, nada mais é do que aquela parcela de retribuição paga pelo empregador. Quando sai do bolso do empregador, pelo menos em regra, essa parcela terá natureza salarial. E aí vamos a um exemplo. Vamos supor que determinada pessoa foi contratada numa loja de roupas, loja que vende, comercializa roupas e tudo mais, e que essa pessoa, no final das contas, tem um valor fixo mensal, recebe um valor fixo, não sei, de 800 reais, tá? Vamos supor que esse é o mínimo dela. Só que além de receber esse valor fixo, essa pessoa recebe comissão ou percentagem, não sei. Pode ser que esse valor seja fixo ou que esse valor seja variável. Então, pode ficar determinado que em cima de cada venda realizada, ela receba, por exemplo, um percentual de 2%. E aí, vejam, isso é muito interessante. Isso reflete diretamente no cálculo de férias, décimo terceiro, do pagamento do FGTS. Porque se essa pessoa recebe 800 reais, mas tem uma média de comissões de mais 700 reais, o seu real valor de salário é 1.500 reais. Isso deve ser levado em consideração para o cálculo de férias, para o cálculo de décimo terceiro e no próprio pagamento do FGTS. Poxa, Leandro, mas eu tinha uma ideia de que isso já era a remuneração. Gente, um cuidado que eu vou pedir aqui a vocês e que você vai passar a tomar a partir de agora, se já não tomava, é que, às vezes, a remuneração pode se confundir com o salário. Ou seja, o valor pode acabar sendo o mesmo. Mas se eu não estiver falando em soma de salário mais gorjetas, que é a remuneração, que a gente vai tratar mais especificamente daqui a pouco, eu, obviamente, estou falando de salário. Por exemplo, a fulana recebe um valor fixo mais as percentagens. Se ela recebe esse valor fixo mais as percentagens, ela tem um valor de salário. Se ela recebesse percentagens e mais gorjetas, essas gorjetas, aqui, no caso, entrariam no valor da remuneração. Só que, vamos supor, eu sou um advogado, fui contratado por determinada empresa, em que o meu salário vai ser X. Na minha função, não há que se falar em recebimento de gorjetas. Ninguém me paga gorjetas, não tem pagamento por parte de terceiros. Então, no final das contas, o valor da minha remuneração vai ser igual ao valor do meu salário. Porque se a remuneração é salário mais gorjetas, e eu não tenho recebimento de gorjetas, o meu recebimento de gorjetas é zero, a minha remuneração acaba sendo igual ao meu salário. Por isso, de tanta confusão, e por isso que muita gente acaba trabalhando as duas expressões como se fossem realmente sinônimos. Tá ok? Mas, como eu já te falei, quando eu penso em salário, eu penso em todas as parcelas previstas no 457, parágrafo primeiro, pagas diretamente pelo empregador. Além das percentagens ou porcentagens, nós temos também as comissões, que são pagas pelo empregador. Temos ainda as famosas diárias para viagens. E aqui eu tenho que chamar atenção especial em relação ao detalhe. As diárias para viagens, elas são valores, como o próprio nome já diz, pagos em razão de viagens realizadas pelo empregado. E essas diárias para viagens, em regra, possuem natureza salarial, na forma do 457, parágrafo primeiro. Porém, temos que tomar muito cuidado, porque algumas diárias para viagens não possuem natureza salarial. E aí você me perguntaria, Leandro, que diárias para viagens não possuiriam natureza salarial? Aquelas que não ultrapassassem 50% do valor do salário do empregado. Vejam que o 457, parágrafo primeiro, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem clara, diz que a diária para viagem possui natureza salarial. E o artigo 457, parágrafo segundo, diz que essa diária de viagem só vai possuir natureza salarial se ultrapassar a 50%. Na verdade, diz que se não ultrapassar, é que não tem natureza salarial. Então, vejam, esses valores que os empregados recebem a título de viagens, para a realização de viagens e tudo mais, eles têm realmente natureza salarial. Está ok? Bom, o interessante aqui é sabermos que algumas situações acabam levando alguns casos, alguns contratos de trabalho a uma certa tentativa de fraude. vejam que, eu disse a você, que se eu recebo uma diária para viagem superior a 50% do valor do meu salário, ela passa a ter natureza salarial. Isso é importante para o empregado porque ela passa a ter reflexo em relação às parcelas, em relação a todos os outros pagamentos. Então, vejam, pode ser que o empregador, por exemplo, forneça uma diária de viagem que, no final das contas, nunca foi diária para viagem. Porque eu acabei de te falar que, se não for superior a 50% do valor do salário, ela não teria natureza salarial. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Determinado empregado recebe um valor de salário de R$ 2.000. E tem um valor de diária de viagem de R$ 400. Vejam que esse valor de diária de viagem não trapaça 50% do valor do salário. Então, em regra, não teria natureza salarial. Mas, observando o contrato de trabalho do nosso empregado, verificamos claramente que esse empregado não viaja, que esse valor que foi dado a ele, que esse valor que foi pago a ele, sob o título de diária para viagem, nunca foi utilizado como diária para viagem. Gente, o artigo 9º da CLT nos diz, de forma bem clara, que qualquer ato que tente obstar, desvirtuar ou fraudar o exercício de direitos trabalhistas é nulo. Então, obviamente, esse pagamento que foi dado inicialmente, sob o título de diária para viagem, nunca foi diária para viagem. Ele já entra no valor do salário do empregado, logicamente, como se fosse uma gratificação. E já passa a ter natureza salarial. Se não bastasse isso, eu ainda chamo a atenção a você em relação ao princípio da primazia da realidade. Não esqueçam, os princípios acompanham nos temas de direito do trabalho, em todos os momentos. O princípio da primazia da realidade nos diz que no direito do trabalho nem sempre o que está escrito é o que realmente vai representar a realidade. Eu posso, no final das contas, ter os fatos prevalecendo sobre a forma. Eu posso ter escrito, num contrato, que aquele valor de R$ 400,00 era pago a título de diária de viagem, mas que se o empregado não realiza realmente para viagem, nunca foi realmente como diária para viagem. Seria, desde o início, pago como uma gratificação. Tá ok? Isso é muito importante. Isso é muito interessante. principalmente na visualização de um contrato de trabalho em si. Tá ok? É comum, até, em algumas situações, alguns empregados, na prática, terem aquele chamado pagamento por fora. Você tem um valor de salário X, que é, sei lá, R$ 900,00 e, no final das contas, o empregado recebe um valor a mais. Ele recebe R$ 1.000,00 no chamado pagamento por fora. Obviamente que aqui no nosso estudo, com base no princípio que eu já citei e com base no próprio artigo 9º, esse pagamento por fora teria natureza salarial. Então, o real pagamento desse empregado seria R$ 1.900,00, e não só R$ 900,00, como o empregador quis fazer, né, com estar na carteira de trabalho. Muita gente até me pergunta, ô Leandro, mas qual seria o objetivo do empregador? Porque o empregador anotaria na carteira de trabalho um valor de salário inferior. Ora, quando ele anota um valor de salário inferior na carteira de trabalho, logicamente, nesse momento, ele está fazendo com que todas as verbas, com que todos os direitos venham incidir sobre, direitos e obrigações, né, venham incidir sobre um valor inferior. Então, é justamente aí que nós aplicamos nosso conhecimento e o estudo dos nossos princípios. Tá ok? Bom, vocês devem ter reparado que eu disse a você que quando a diária para viagem é paga sem o empregado realmente viajar, ela integra o salário, ela incorpora o salário como se fosse uma gratificação, né? Gratificação, gente, que é muito interessante aqui o estudo dela e a compreensão dela pelo seguinte. Muita gente me pergunta em que momento essa gratificação passaria a ter natureza salarial. Bom, aí são duas situações distintas, né? São duas situações a serem analisadas. Primeiro, se eu fui contratado e no meu contrato de trabalho está estipulado que eu vou receber uma gratificação mensal, não sei, vou chamar de gratificação de produtividade, gratificação do bom serviço, alguma coisa assim, essa gratificação desde o início já tem natureza salarial. O empregador não pode deixar de parar ou parar de pagar a minha gratificação, o empregador não pode deixar de tomá-la como referência para todos os fins, tá? Essa é a questão. E a outra situação, Leandro, qual é? O grande problema, gente, que analisamos é quando o empregador não estabelece essa gratificação no contrato de trabalho. É quando essa gratificação, ela começa, no final das contas, a ser paga ao longo do contrato. Ou seja, nós temos ali uma cláusula contratual sendo estabelecida de forma tácita. Obviamente que se eu sou empregado, eu vou aceitar o recebimento da gratificação e o empregador começa a me pagar. E aí? Essa gratificação passa ou não passa a ter natureza salarial? Logicamente, se é uma gratificação que passa a ser habitual, ela passa a entregar o meu salário para todos os fins. Bom, nesse primeiro momento, nessa primeira explanação, nós temos uma pergunta, vamos responder a pergunta e depois continuamos aqui o estudo do nosso tema. Olá, meu nome é Flávia Nogueira e eu queria saber qual é a diferença de salário e remuneração. A diferença de salário e remuneração, no final das contas, nós ainda não terminamos, mas já dá mais ou menos para sentir qual é, é que a remuneração é gênero e o salário é espécie. Eu posso dizer, por exemplo, que o salário está dentro da remuneração, mas eu não posso dizer que a remuneração está dentro do salário. Eu posso dizer que eu, empregado, quando recebo um salário, eu recebo uma contraprestação pelos serviços prestados por parte do empregador. E quando eu recebo a remuneração, em regra, eu estaria recebendo, além dessa contraprestação paga diretamente pelo empregador, valores pagos por terceiros. Veremos que a remuneração nada mais é do que a soma do salário mais aquilo que é pago por terceiros, que é justamente o valor ou os valores pagos a título de gorjetas. Mas a diferença cabal é essa. Remuneração, gênero, salário, espécie. Está ok? Então está aí a resposta à nossa primeira pergunta. Bom, então, continuando aqui o tema e ainda analisando o 457, parágrafo 1º da CLT, nós temos ali as porcentagens, as comissões, as diárias para viagens, os abônus. A questão dos abônus, ela é bem interessante, porque os abônus acabam representando alguns adiantamentos realizados pelo empregador. E esses abônus, em regra, possuem natureza salarial, tá? Vejam, os abônus, em regra, possuem natureza salarial. Chama atenção aqui, em especial, em relação a um abono que tem esse nome, que você conhece muito bem, e que esse abono não teria natureza salarial, que é o abono de férias. O abono de férias, ele, aquela venda, aquele período em que eu vendo as minhas, uma parte das minhas férias, ele teria natureza indenizatória, tá? Eu aqui peço uma certa atenção de vocês, porque muita gente confunde o abono de férias, o abono pecuniário, com um terço constitucional. São coisas distintas, tá? Quando você pensa em abono pecuniário, é esse que eu estou falando aqui agora, esse abono pecuniário é um período em que você vende as suas férias, e você não pode vender mais de um terço. Esse um terço de venda das suas férias, ele tem natureza indenizatória. Agora, um terço constitucional, um terço sobre as férias, em alguns casos pode ter natureza salarial, alguns autores defendem que teria natureza salarial quando pago, no momento das férias, e alguns autores chegam a considerar que esse abono de um terço constitucional, esse valor pago a mais, deixaria de ter natureza salarial quando fosse pago após o período de férias, ou quando o empregado tivesse deixado de exercer as férias, ou tivesse deixado de receber no momento correto. Então, por favor, não confundam. Mas, o que eu tenho que chamar a atenção aqui especial de vocês, e obviamente o que a gente não pode esquecer, é que para caracterizar a real natureza salarial, deveremos pensar ali numa habitualidade, numa questão não eventual. Por exemplo, se eu venho trabalhando para determinado empregador, e em dado momento o empregador resolve me pagar um abono, que ele chama de abono, de R$ 300,00, porque ele recebeu um valor a mais do cliente, e resolve me passar, ou me repassar uma porcentagem desse valor, eu não posso dizer que isso vai ter natureza salarial. Se foi pago uma vez ao longo de todo o contrato de trabalho. Tá ok? Gente, uma questão aqui muito interessante, e que obviamente também não podemos deixar passar, é que no 457 parágrafo segundo, como já tinha relatado, ele diz que as diárias para viagens que não ultrapassam 50% não possuem natureza salarial, assim como as ajudas de custo. Muito cuidado com isso, tá? Vejam, as ajudas de custo, em regra, não possuem natureza salarial. Quando o empregado recebe um valor a título de ajuda de custo, esse valor não tem natureza salarial, teria natureza meramente indenizatória. E muita gente me pergunta assim, ô Leandro, mas o que seria essa ajuda de custo? O que seria esse valor com natureza tão somente indenizatória e tudo mais? A ajuda de custo, no final das contas, hoje, pela doutrina, vem sendo defendida como o valor pago ao empregado no caso de transferência. O artigo 470 da CLT nos explica que, no caso de transferência, o empregador é o responsável pelo pagamento desses custos que o empregado vai ter. E esses valores, todas essas indenizações que o empregador vai ter que custear, a gente dá o nome de ajuda de custo. Então, logicamente, o raciocínio é muito conclusivo. Se eu estava em determinada localidade e fui transferido para outra localidade, fatalmente eu vou gastar com transporte, vou gastar com deslocamento da minha família e tudo mais. Então, isso vai ser custeado pelo empregador. Não tem muita lógica, realmente, tal valor ter natureza salarial. Agora, eu chamo a atenção também especial aqui a um detalhe que, às vezes, confunde um pouco para efeito de prova. Quando eu penso em ajuda de custo, eu penso em valores que são pagos no caso de transferência. Ponto, essa é a posição da doutrina. Mas, não posso esquecer daqueles valores que são pagos para que o empregado realize os serviços. Por exemplo, eu sou um operador de financiamento de veículos, vamos supor, e eu tenho que comparecer a diversas localidades diferentes para realizar o financiamento dos veículos. Eu fico lá num posto montado pela empresa em determinadas concessionárias, e ali no posto montado nessas concessionárias, eu vou atendendo aos clientes. Gente, se em determinado momento eu tenho que estar em polo 1, polo 2, polo 3, polo 4, fatalmente eu vou ter que ter um veículo. E esse veículo vai me ajudar a percorrer todos os caminhos. E esse veículo, logicamente, vai ser movimentado por combustível. E aí, quem vai custear o valor desse combustível? O valor desse combustível seria, logicamente, custeado pelo empregador. Vejam, o empregador vai pagar ao empregado, ou vai fornecer ao empregado valores, para que ele possa realizar os serviços. Gente, não há como entender isso como salário. Isso seria uma mera despesa para a realização do trabalho. Então, tomem muito cuidado, porque às vezes eu tenho alguns alunos e tudo mais que me perguntam, poxa, Leandro, eu recebo, por exemplo, um X por mês para que eu possa trabalhar, para que eu possa colocar o meu combustível e rodar determinados municípios, determinadas cidades. E aí, você acha que isso tem natureza salarial? Aí a primeira pergunta que tem que se fazer. Você precisa efetivamente desse combustível para executar os serviços? Se precisa, não tenho dúvida que esse valor não é pago ou não tem natureza salarial. Tá ok? Bom, gente, então se você, nesse momento, pegar a redação do 457, parágrafo primeiro, você vai ver que percentagem, comissão, ajuda de custo, abono, gratificação e diárias para viagens, estão aqui presentes nesse nosso primeiro momento de estudo. Acabamos até nos referindo, falando acerca da ajuda de custo, que não tem natureza salarial. Então, óbvio e claro, tá? Se o empregador passa a pagar determinado valor com nome de ajuda de custo, mas esse empregado, por exemplo, não tem nenhuma transferência, né? Vamos supor, eu não saí de determinada localidade para outra, que não acarretou mudança de meu domicílio, então não é transferência. Mas, ainda assim, o empregador me paga um valor que ele chama título de ajuda de custo. Aí entra naquela questão que nós citamos, que é a questão justamente da fraude, que é a questão da aplicação do princípio da primazia da realidade. Tá ok? Bom, e agora a gente começa, dá início aí o conceito de remuneração. O conceito de remuneração, ele é um pouco mais amplo, porém, a meu ver, ele é bem mais fácil, ele é muito mais tranquilo. Gente, a remuneração nada mais é do que a soma do salário mais a soma das gorjetas. A remuneração, no final das contas, nada mais é do que a soma do que é pago pelo empregador mais a soma do que é pago por terceiros. A soma do que é pago pelo empregador mais a soma do que é pago por terceiros tem aí o nome de remuneração. Poxa, Leandro, honestamente, é só isso? Basicamente é só isso. Mas aí você tem que lembrar daquilo que eu te falei. Se por um acaso eu sou um empregado que eu não tenho gorjetas na realização dos meus serviços, não há que se pensar em salário mais gorjetas. Então, imagina aí um esquema na sua mente agora, remuneração, salário mais gorjetas. Se eu não tenho gorjetas, a remuneração vai ser igual ao valor do salário. Por isso que muita gente acaba utilizando ali como se fossem sinônimos. Tá ok? Bom, mas não são. Tecnicamente, eu já te mostrei que há uma diferença. Então, vamos lá. Vamos entender o que nos diz o artigo 457, caput, da CLT. Além do artigo 457, caput, da CLT, nós temos o artigo 457, parágrafo terceiro da CLT. E, além disso, nós temos a súmula 354 do TST, que talvez seja a súmula que melhor fala acerca de gorjetas, né? Um complementa o outro, obviamente. Mas eu vou te mostrar como isso é interessante, como essa súmula traz uma questão que é de suma importância. Bom, vamos supor que um determinado garçom foi contratado por um restaurante. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Leandro, mas por que você está utilizando a expressão garçom? Porque eu estou citando o gorjeta. E quando eu cito o gorjeta, eu penso aqui no garçom. Ué, mas eu só tenho recebimento de gorjeta pelo garçom? Não. Eu não tenho recebimento de gorjeta pelo garçom. Eu posso ter recebimento de gorjeta, por exemplo, no ramo hoteleiro. Eu posso ter recebimento de gorjeta no salão de beleza e tudo mais. Eu posso ter recebimento de gorjeta no caso de frentista, como tem muita gente que paga e tudo mais. Só que vejam, são valores fornecidos por terceiros. Mas você consegue visualizar, você consegue encaixar na sua mente um exemplo perfeito com o garçom. Então vamos lá. Vamos supor que determinado empregado tenha um valor de gorjeta, de salário, melhor dizendo, de mil reais. Esse é o valor de salário dele. Só que esse restaurante é um restaurante movimentado, é um restaurante que tem uma alimentação, geralmente, que não é muito barata. Então esse garçom, obviamente, tem ali o valor da sua gorjeta. E quando eu falo em valor de sua gorjeta, eu não tenho como precisar qual é o valor da gorjeta mensal. Eu não tenho como dizer quanto que ele recebe por mês. Não tenho. Mas, obviamente, eu tenho como imaginar uma média de gorjetas que são recebidas ao longo dos meses. Então, por exemplo, o salário do meu garçom é mil. E de gorjeta, Leandro, quanto que ele recebe? Mil. Essa é a média. Vejam, remuneração, soma do salário, mais as gorjetas. Se o salário é mil e se o valor de gorjetas é mil, o valor da remuneração acaba sendo dois mil reais. Esse é o valor da remuneração do meu garçom. Inclusive, nós temos aí um projeto e tudo mais para que as gorjetas, elas passem a ser não obrigatórias o pagamento, mas de distribuição obrigatória pelos empregadores, principalmente pelos restaurantes. Mas, infelizmente, nós ainda visualizamos muito uma prática infeliz, que é a prática do chamado caixa dois. O que acaba acontecendo? Os funcionários têm ciência de que o restaurante recebe os valores de gorjetas e tudo mais, só que, às vezes, o restaurante não repassa. E aí, muita gente pensa assim, poxa, mas por que o restaurante não vai repassar? A gente vai entender isso. E a gente vai entender qual a importância de eu ter essa inclusão das gorjetas na remuneração aí do meu garçom ou do meu empregado, né? O meu exemplo é o garçom, mas é do meu empregado. Bom, vamos para a segunda pergunta, então, gente? Vamos para a segunda pergunta e, na volta, nós continuaremos aí a discorrer acerca da remuneração. Olá, professor. Meu nome é Fernando Nogueira. Professor, o salário pode ser pago tão somente através de parcelas variáveis? É o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa, o salário pode, sim, ser pago através de parcelas variáveis, tá? Eu dei exemplo daquela moça na loja de roupas, não sei se vocês se recordam, em que ela recebia um valor X, né, mais as comissões ou as percentagens que ela recebia por mês, né? Então, vejam, ela tem o dela mínimo garantido, mais o que ela vender. Obviamente que se ela não vender nada durante aquele mês, ela vai ter, de qualquer jeito, o recebimento dos R$ 800. Agora, e alguém que é contratado tão somente para receber parcelas variáveis, tão somente para receber valores, porcentagens, em razão de vendas, em razão de conquistas, de fechamentos de contratos e tudo mais? Leandro, isso é possível? É a pergunta que acabou sendo feita aqui agora. Sim, é possível. Desde que haja um respeito ao mínimo legal. Vamos supor, eu fui contratado para receber um valor de 2% em cima das minhas vendas, tá? 2% em cima das vendas. E aí, vamos supor que em determinado mês o número de vendas não foi tão legal assim, não foi tão interessante assim, e eu recebi, vamos supor, R$ 500. Vejam que R$ 500 no mês é inferior ao próprio salário mínimo. Então, o que o empregador tem que fazer? O empregador tem que complementar para chegar, pelo menos, ao valor do mínimo. Seja o mínimo que você conhece, o mínimo fixado nacionalmente e tudo mais, ou seja o mínimo da categoria. Tem que prestar atenção nisso. Aproveitando essa pergunta e fazendo uma ramificação a essa pergunta, um dia uma aluna me perguntou se era possível o empregador realizar essa complementação, mas no mês seguinte realizar o desconto desse pagamento que ele teve que realizar no ano ou no mês anterior. Como assim, Leandro? Vamos supor, vendi só R$ 500. Aí vamos supor que o mínimo da categoria é R$ 900. O empregador teve que tirar R$ 400 do bolso. Bateu R$ 900. Aí, no mês seguinte, o empregado vai e vende R$ 1.400, ou seja, superior ao mínimo. O que o empregador faz? Desconta os R$ 400 que ele tirou do bolso no mês passado. Óbvio que essa prática é proibida. Esse desconto é ilícito e o empregador, logicamente, não poderia realizar tal prática. Bom, com a pergunta respondida, podemos continuar. Continuamos aqui naquela parte de remuneração em que eu estava citando o caso do garçom e esse garçom ali que recebia um valor de mil de salário, mais mil de gorjeta, mil de remuneração. E a pergunta que tínhamos feito justamente no final foi, qual o interesse desse garçom, desse empregado, ter as gorjetas no valor da sua remuneração? Olha só como é que você não esquece mais isso. Vamos supor que esse garçom vá gozar as suas férias, o seu período de férias. Se esse garçom vá gozar o seu período de férias, ele vai receber o valor da sua remuneração mais um terço. Gente, se o empregador só leva em consideração o salário, o que é pago por ele de forma direta, o empregado só teria mil reais mais um terço em cima desses mil reais. Mas as férias, elas não são pagas tão somente sobre o valor do salário, elas são pagas sobre o valor da remuneração. Então, se o meu garçom tem mil mais mil, as férias devem ser pagas em cima de dois mil reais. Caramba, Leandro, é assim? Então, no final das contas, o empregador vai ter que pagar em cima do valor do salário mais das gorjetas? Exatamente. Como também paga o décimo terceiro? Como também paga o percentual do FGTS? Aquele percentual de 8%, previsto lá na lei 8.036 de 90. O empregador, logicamente, também paga sobre isso. Então, é justamente por força disso, gente, que muitos empregadores, infelizmente, acabam, vamos supor, vamos dizer, deixando de declarar o pagamento dessas gorjetas. Porque quanto maior o pagamento das gorjetas, quanto maior esse empregado receber, maior será a base de cálculo de férias, décimo terceiro e FGTS e por aí vai. Leandro, meu problema é aí. Eu até entendi o que você falou até agora, mas meu problema morou aí. Quando você falou assim, férias, décimo terceiro, FGTS e por aí vai. Leandro, que por aí vai é esse? Que três pontinhos representam isso daí? O que representa esses três pontinhos no final das contas? Ou seja, Leandro, você vai listar aqui agora quais são as parcelas que incidem sobre a remuneração? Você vai apresentar isso aqui agora para a gente? Eu, honestamente, vou dizer que eu nem preciso. E eu vou dizer que eu nem preciso porque o TST já facilitou a nossa vida. O TST já foi muito, digamos, correto e muito objetivo em relação a esse entendimento. O TST, gente, através da súmula 354, a súmula 354 do TST, nos diz que para o pagamento de horas extras, adicional noturno, aviso prévio e repouso semanal remunerado, ou seja, quatro parcelas, aviso prévio, hora extra, adicional noturno e aviso prévio, repouso semanal remunerado, hora extra, adicional noturno e aviso prévio, não se leve em consideração o valor das gorjetas. Sabe qual é a pergunta que você tem que se fazer agora? Leandro, se para o pagamento dessas quatro verbas eu não levo em consideração o valor das gorjetas, isso quer dizer que para o pagamento dessas quatro verbas eu só levo em consideração o valor do salário? Exatamente. Se você pensar ou trabalhar com o nosso exemplo, o garçom que ganha mil reais, na hora de eu calcular a hora extra, o adicional noturno, o aviso prévio ou repouso semanal remunerado, o cálculo é feito com base em mil reais. Leandro, você me desculpa, mas eu li agora a redação da súmula 354, mas, honestamente, eu não entendi. Como assim a hora extra não leva em consideração o valor das gorjetas? Então, vamos lá. Como os outros quatro, né? Mas eu vou pegar a hora extra para você entender o restante. Gente, sabemos que a Constituição Federal diz que a hora extra é remunerada em um percentual mínimo de 50%. Então, se eu ganho X por hora, quando eu realizo uma hora extra, essa hora extra vai valer a minha hora normal mais 50%. Então, por exemplo, se a minha hora é de 3 reais, minha hora normal, né? Eu trabalho uma hora normal, 3 reais, pela hora trabalhada. Se eu realizo uma hora extra, essa hora extra vai valer 3 mais 50%. Ou seja, a minha hora extra vai valer 4,50. Esse é o cálculo que fazemos. Só que aí você deve estar pensando assim, pô, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando, Leandro? Qual é a relação do tema? Simples. Quando eu for calcular a hora extra do meu garçom, eu primeiro vou ter que achar o valor da hora normal. E como eu acho o valor da hora normal? Pegando o valor de 1.000 reais e utilizando um divisor, que geralmente é um divisor de 220, né? Para o empregado que trabalha numa jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, eu utilizo um divisor de 220 horas. Eu divido 1.000 por 220 e acho o valor da hora. Olha, nessa hora, o que eu faço? Eu calculo a hora extra do meu garçom. Vejam que se as gorjetas fossem tomadas aqui como referência para o pagamento da hora extra, para eu achar o valor da hora do meu garçom, eu não utilizaria o valor de 1.000 reais, mas sim o valor de 2.000 reais. Essa que é a questão. Da mesma forma, quando eu for pagar aviso prévio, adicional noturno e o repouso semanal remunerado, eu calculo também ali o valor tão somente em cima do salário, tá? Eu sei que nesse momento tem gente que pegou o 457, parágrafo terceiro, está acompanhando aí com a gente a aula, está enxergando aí a redação do artigo, e viu também a súmula 354 do TST e ficou na dúvida de algo, de uma expressão aí que não ficou muito clara. Tanto o 457, parágrafo terceiro, como a súmula 354, nos dizem que as gorjetas podem ser pagas de forma compulsórias ou de forma espontânea pelo empregador. Gente, o que seria isso? Pago de forma compulsória ou pago de forma espontânea. O que seria isso? Ao contrário do que muita gente pensa, isso não tem a ver com a obrigação ou não do cliente de pagar o valor das gorjetas. Alguém, nesse momento, poderia mais ou menos me perguntar, poxa, Leandro, eu imaginei uma outra situação de gorjeta. Qual situação de gorjeta? Aquela que eu pago, por exemplo, aos farmacêuticos, vamos supor. Aquela que eu pago àqueles que trabalham em balcões de farmácia e tudo mais. Ah, você está falando das gueltas, né? Daquelas que são pagas, geralmente, a esses funcionários de farmácia e tudo mais. Em relação às gueltas, eu posso dizer a vocês que nós temos uma situação aí um tanto quanto de difícil análise, às vezes, na prática, porque esses valores, às vezes, são pagos pelos próprios empregadores. O laboratório faz um acordo com a empresa que, se a empresa vender determinado medicamento, o laboratório paga um X de comissão. E a empresa repassa uma parte dessa comissão aos funcionários. Eu não tenho dúvidas de que isso tem natureza salarial. Até porque, se você parar para pensar comigo, nós temos o valor sendo pago do laboratório à empresa. E a empresa repassando aos empregados. Então, seria, obviamente, uma contraprestação da prestação de serviços. Por outro lado, quando você pensa nas gueltas pagas pelos laboratórios e tudo mais, diretamente aos empregados, você até poderia pensar em valores sendo pagos por terceiros. Daí que muita gente confunde, efetivamente, com as gorjetas. Agora, temos que tomar um certo cuidado, porque, no final das contas, o empregador não pode pagar sob esse título, logicamente, como já falamos, para fraudar o contrato de trabalho. Bom, vamos à terceira pergunta. Vamos responder à terceira pergunta e, depois, continuaremos aqui a nossa aula. Olá, professor. Meu nome é Luiz Casado. Eu gostaria de saber se a ajuda de custo, se superior a 50% do valor do salário, possui natureza salarial. Essa é uma pergunta que muitos me fazem, até por força da redação do 457, parágrafo 2º. Mas não podemos confundir a redação. A ajuda de custo, como já dito anteriormente, ela não tem natureza salarial. Alguns doutrinadores, alguns autores chegam a afirmar que nunca teria natureza salarial. Óbvio. Se for pago, ou se for paga ajuda de custo, como fraude, como eu já citei, teria. Mas aí deixa de ser ajuda de custo. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Utilizando a técnica mesmo, a questão terminológica, a ajuda de custo não possui natureza salarial. Aí, a nossa pergunta foi, e se ultrapassar 50% do valor do salário? Ainda assim, não tem natureza salarial. Vejam que o 457, parágrafo 2º, diz que a diária para viagem é que não tem, quando não ultrapassa, e a ajuda de custo não tem natureza salarial. Pouco importando se é superior ou se é inferior a 50% do valor do salário. Tá ok? Bom, com isso respondemos aí a nossa terceira pergunta, né? Chegamos aí a essa resposta. Obviamente, todas as perguntas foram bem interessantes, mas, na maioria, nós conseguimos até fazer algumas ramificações. Nessa terceira pergunta, eu vou chegar a um detalhe também, que é defendido por uma parte da doutrina, que é a seguinte. Vamos supor que determinado empregado recebeu um valor a título de diária para viagem. É um assunto bem um do lado do outro ali. O empregado recebeu um valor a título de diária para viagem, vamos supor, de, sei lá, R$ 1.500. E o valor do salário dele, R$ 2.500. Então, vejam, salário R$ 2.500. Valor de diária para viagem, R$ 1.500. Ou seja, ultrapassa 50% do valor do salário. E aí, tem natureza salarial? Tem. Uma parte da doutrina entende que, se o empregado, no final das contas, tiver de prestar contas com o empregador, tiver de realizar uma prestação de contas, que essa prestação de contas retiraria da parcela a natureza salarial. Ou seja, eu recebi R$ 1.500, num salário que é de R$ 2.500, mas eu gastei, por conta da viagem, R$ 200. E eu tive que realizar a prestação de contas com o empregador. Então, eu tive que devolver o que sobrou. Bom, se eu tive que devolver o que sobrou, me parece também muito razoável de não enquadrar a parcela como natureza salarial. E por que eu não enquadro a parcela como natureza salarial? Gente, o salário, no final das contas, é aquele que eu posso dispor da forma que eu bem entender. Quando o empregador me paga o salário, ele não diz para mim o que eu tenho que fazer com o meu salário. Eu recebo o valor do salário e eu vou gastar com o que eu bem quiser. A partir do momento que ele me paga uma diária de viagem, que eu gasto R$ 200 com efetiva viagem e R$ 1.300 que sobrou, eu tenho que devolver. Porque, honestamente, eu não tive qualquer valor para que eu pudesse realizar eventuais compras, eventuais gastos, eventuais, sei lá, eventuais situações minhas, pessoais. Eu, honestamente, chego a considerar isso daqui um pouco prejudicial quando você considera toda essa parte como salário, porque, no final das contas, o empregado vai sofrer descontos, vai ter isso como base de cálculo para a incidência de imposto de renda e tudo mais. Então, eu, honestamente, não enxergaria vantagem nenhuma. Então, temos que ter uma certa cautela. Uma parte da doutrina, inclusive, chega a dizer que a diária de viagem tem natureza salarial. Se não tem prestação, ou, aliás, se é superior a 50%, tem. Se não é superior, não tem. Agora, há quem entenda que ainda superior a existir a prestação de contas, essa parcela deixaria de ter natureza salarial. Mas, vejam, isso é só uma explanação, é só, obviamente, uma ilustração aqui acerca do nosso tema. E, ainda na ilustração do nosso tema, eu não posso terminar, eu não posso deixar de falar aqui de uma questão que é muito corrente, que é a questão do salário que é anotado na carteira de trabalho, ou da remuneração que é anotada na carteira de trabalho. Bom, obviamente que a remuneração anotada na carteira de trabalho deve corresponder à realidade. Mas, se você for buscar aquela parte de contrato de trabalho, você sabe que as cláusulas contratuais, ou que o contrato de trabalho, quanto à sua forma, ele pode ser expresso, ou ele pode ser tácito. Quando expresso, ele pode ser escrito, ou ele pode ser verbal. E o tácito representa uma mera aceitação das partes. Então, por mais que na carteira conste que o meu salário é X, se o empregador, em dado momento do contrato de trabalho, me pagar, vamos supor, 500 reais porque ele quer, porque ele gosta de mim e tudo mais, esse valor passa a ter natureza salarial e incorpora o meu contrato de trabalho como uma cláusula estabelecida de forma tácita. Tá ok? Bom, então nessa primeira aula, falamos aí acerca do conceito de salário e remuneração. Você vê a origem aí do termo salário e tudo mais. Discorremos acerca das parcelas e entendemos um pouquinho mais aquela regra do CAPT, do parágrafo 3º e da súmula 354 do TST. Vamos dar continuidade ao assunto na segunda aula, mas na segunda aula falaremos de algumas parcelas que possuem natureza salarial e de outras parcelas que no final das contas não possuem natureza salarial. Um forte abraço, espero vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho